O Enix Canal Notícias e Variedades Olá amigos de acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp. Segundo as informações, uma pessoa foi assassinada na noite deste domingo 29 de março de 2020. A vítima foi atacada na Rua Bahia, no distrito de Cachoeira do Vale em Timoteo MG. Segundo informações junto ao corpo de bombeiros e APM, que foram acionados para socorrer o indivíduo. Mas ao chegarem no local a vítima já tinha evoluído para o hábito. O jovem apresentava sinais de espancamento, com múltiplas lesóis na face e esmagamento do crânio. Ao lado da vítima, havia pedaço de tijolo e um pedaço de madeira, que teria sido usado no crime. Após a perícia da Polícia Civil terminar em os trabalhos de praxe, o corpo foi encaminhado para o IML Municipal. Não foram informado as motivações e nem a autoria do crime. Expressamos sinceras condolências aos familiares e amigos da vítima. Fonte. Grupo Fique em cima da notícia. Agora Grupo, Ilha Moeto Taxi GV. Colaboração de Poenix Canal Notícias e Varidades. Se inscreva e ajude o canal a crescer. Clique no joinha e ative o sininho. Obrigado valeu. Poenix Canal Notícias e Variedades. Olá amigos de acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp. Segundo as informações, uma pessoa foi assassinada na noite deste domingo 29 de março de 2020. A vítima foi atacada na rua Bahia, no distrito de Cachoeira do Vale em Timóteo. A vítima foi atacada na rua Bahia, no distrito de Cachoeira do Vale em Timóteo.